A partir de agora tem Vanduol e vem Farra do Piseiro pra galera rocha aí Chega, chega, chega menino Galera que tá em casa aí só curtindo o Farra do Piseiro e Vanduol e vem Vamo junto Zimão Isso é Farra do Piseiro, menino E joga a água Aí eu digo, saber tu sabe, tu só não tem armanha Chama Nenê Ritz Isso é Farra do Oliver E Nenê Ritz E Farra do Piseiro Vamo Vamo Se liga amigo na batida de som É Nenê Ritz tocando forró do bom Se liga na pegada pra você se amarrar Nessa batida a galera vai pirar Se liga amigo na batida de som É Nenê Ritz tocando forró do bom Se liga na pegada pra você se amarrar Nessa batida a galera vai pirar Se tem forró, eu vou se tem forró, eu vou É desse jeito, quero ver porró truado Se tem forró, eu vou Se tem forró, é na batida eu quero ver forró tuar Se liga amigo na batida, vê som É neném hits tocando forró do bom Se liga na pegada pra você se amarrar Nessa batida a galera vai pirar Se liga amigo na batida, vê som É neném hits tocando forró do bom Se liga na pegada pra você se amarrar É desse jeito eu quero ver Se tem forró, eu vou, se tem forró, eu vou É na batida eu quero ver forró tuar Se tem forró, eu vou, se tem forró, eu vou Se tem forró, eu vou, se tem forró, eu vou É desse jeito eu quero ver forró tuar Se tem forró, eu vou, se tem forró, eu vou É na batida eu quero ver forró tuar O que você tem forró, eu vou, se tem forró, eu vou? Não vou mais ficar na solidão só pensando em ti Amor, você já sabe como eu te amo, não vou resistir Amor, você bem sabe que eu te amo, eu não vou resistir Amor, você tá ligado, tá ligado, como eu te amo, não vou resistir O amor, o amor que eu sinto por você, hoje é lindo demais Quero amar, quero amar só você, o resto pra mim tanto faz Amor, amor, baby, baby, volta vem ficar comigo Não vou, não vou te deixar, nosso amor é tão lindo Amor, amor, baby, baby, volta vem ficar comigo Não vou, não vou te deixar, nosso amor é tão lindo Não vou mais ficar na solidão só pensando em ti Amor, amor, você já sabe como eu te amo, eu não vou resistir Amor, você bem sabe que como eu te amo, eu não vou resistir Amor, amor, o amor que eu sinto por você, hoje é lindo demais Quero amar, quero amar só você, o resto pra mim tanto faz Amor, 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 você já sabe como eu te amo, eu não vou resistir Amor, amor, baby, baby, volta vem ficar comigo Não vou, não vou te deixar, nosso amor é tão lindo Amor, amor, baby, baby, volta vem ficar comigo Amor, amor, baby, volta vem ficar comigo E ela chega, chegando, 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 chegando Essa marina todo mundo quer pegar E ela chega subindo, 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 subindo Essa morena todo mundo quer E ela chega, chegando, 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 chegando Essa morena todo mundo quer Alô, pregui! E ela... Olha como é que eu tô aqui, ó Essa morena todo mundo quer olhar Yolanda E eu te dou o meu amor, morena E vem pra cá que eu tô, que tô Yolanda E eu te dou o meu amor, morena Oh, vem pra cá que eu tô, que tô Por você Isso é parra do vizê E ela chega, chegando, 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 chegando Essa morena todo mundo quer E ela chega, chegando, 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 chegando Essa morena todo mundo quer E ela chega, chegando, 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 chegando E eu te dou o meu amor, morena E vem pra cá que eu tô que tô, Jorlanda E eu te dou o meu amor, morena Vem pra cá que eu tô que tô, você Galera no Youtube aí, galera no Youtube Olha lá o Jorlanda e Martins Cadê a vossa miseria? Olha aí o Ritz Hoje eu tô igual o filho Rabeto, tô só gritando aqui, igual um lopinho Meu filho Meu parceiro Fernando, João Paulo, João Paulo Eu digo, saber tu sabe Tu só não tem armanha Chama Nenê Ritz Isso é Fã do Oliver E Nenê Ritz E Farro do Bizei Simbora Se liga amigo na batida de som É Nenê Ritz tocando forró do bom Se liga na pegada pra você se amarrar Nessa batida a galera vai pirar Se liga amigo na batida de som É Nenê Ritz tocando forró do bom Se liga na pegada pra você se amarrar Nessa batida a galera vai pirar Se tem forró eu vou Se tem forró eu vou É desse jeito, quero ver forró truar Se tem forró eu vou Se tem forró eu vou É na batida eu quero ver forró truar Se tem forró eu vou Se tem forró eu vou É desse jeito, quero ver forró truar Se tem forró eu vou Se tem forró É na batida eu quero ver forró truar Se liga amigo na batida de som É Nenê Ritz tocando forró do bom Se liga na pegada pra você se amarrar Nessa batida a galera vai pirar Se liga amigo na batida de som É Nenê Ritz tocando forró do bom Se liga na pegada pra você se amarrar É desse jeito, quero ver Se tem forró eu vou Se tem forró eu vou É na batida eu quero ver forró truar Se tem forró eu vou 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 É desse jeito, quero ver forró truar Se tem forró eu vou Se tem forró eu vou É na batida eu quero ver forró truar Oi mamãe Chama no viseiro Isso é bom do óleo velho Vou chamar a novinha É pra entrar na pista Vou chamar a novinha É pra entrar na pista Quero ver ela fazer A dancinha do Ipica Quero ver ela fazer A dancinha do Ipica Vou chamar a novinha Pra entrar na pista Vou chamar a novinha Quero ver ela fazer Quero ver ela fazer A dancinha do Ipica Quero ver ela fazer Vai Olha Ipica Ipica, 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 Ipica Na dancinha do Ipica Olha Ipica, 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 Ipica É na dancinha do Ipica Vai Vou chamar a novinha Vou chamar a novinha Pra entrar na pista Vou chamar a novinha É pra entrar na pista Quero ver o Gabriel Na dancinha do Ipica Quero ver essa novinha Olha Ipica, 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 Ipica É na dancinha do Ipica Olha Ipica, 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 Ipica É na dancinha do Ipica Não vou mais ficar Na solidão Só pensando em ti Amor, você já sabe Como eu te amo Não vou resistir Amor, você bem sabe E eu te amo Eu não vou resistir Amor, você Ele tá ligado, ele tá ligado Como eu te amo Não vou resistir O amor, o amor Que eu sinto Por você Hoje é lindo demais Quero amar, quero amar Só você O resto pra mim tanto faz Amor, amor Baby, baby Volta, vem ficar comigo Não vou, não vou te deixar Nosso amor é tão lindo Amor, amor Baby, baby Volta, vem ficar comigo Não vou, não vou te deixar Nosso amor é tão lindo É show, papai É show, papai É show, papai Aleu, parceiro, filho Rabeiro Esse gritinho é bom, hein Vem 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 Não vou mais ficar Na solidão Só pensando em ti Amor, você já sabe Como eu te amo Eu não vou resistir Amor, você bem sabe E como eu te amo Eu não vou resistir Amor, você já sabe Como eu te amo Eu não vou resistir O amor, o amor Que eu sinto Por você Hoje é lindo demais Quero amar, quero amar Só você O resto pra mim tanto faz Amor, amor Baby, baby Volta, vem ficar comigo Não vou, não vou te deixar Nosso amor é tão lindo Amor, amor Baby, baby Volta, vem ficar comigo Não vou, não vou te deixar Nosso amor é tão lindo Fechou, papai Bota pra voer, menino Ah, fica afim com a égua Chuchu 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 Chama no piseiro Chama no piseiro, menino Deu o prefeito na gíria Vai em casa Tá de camarote E ela chega chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando Essa morena Todo mundo quer pegar E ela chega Subindo, subindo, subindo Subindo, subindo Essa morena Todo mundo quer E ela chega Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando Essa morena Todo mundo quer Alô, pregui E eu, olha como é que eu tô aqui, ó, essa morena todo mundo quer olhar Yolanda, e eu te dou o meu amor, morena, e vem pra cá que eu tô, que tô Yolanda, e eu te dou o meu amor, morena E eu, olha como é que eu tô, que tô, que tô por você E ela chega chegando, 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 chegando E ela chega subindo, 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 subindo E ela chega chegando, 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 chegando E ela chega subindo, 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 subindo E ela chega subindo, 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 subindo Tô que tô, Yolanda, e eu te dou o meu amor, Morena, tô bem pra cá que eu tô que tô, por você. Tô chegando de novo. Tô louco pra te aquecer, Seu jeito gostoso, lindo, sensual, É magia, é puro prazer. Do sorriso sedutor, Te amarrei no teu corpo, Eu quero seu amor. Menina linda, do jeitinho sensual, Te amarrei no teu beijo, Eu quero te amar. Sou seu love, amor, É nesse balo que eu vou, Eu vou, Eu vou. Sou seu love, amor, É nesse balo que eu vou, Eu vou, Eu vou. Tô chegando de novo ao lado seu, Loloquinho pra te aquecer, Seu jeito gostoso, lindo, sensual, É magia, é puro prazer. Menina linda, do sorriso sedutor, Te amarrei no teu beijo, Eu quero seu amor. Menina linda, do jeitinho sensual, Te amarrei no teu corpo, Eu quero te amar. Sou seu love, amor, É nesse balo que eu vou, Eu vou, Eu vou. Sou seu love, amor, É nesse balo que eu vou, Eu vou, Eu vou. Sou meu amor, É nesse bala, do jeitinho sensual, É nesse bala, do jeitinho sensual, É nesse bala, do jeitinho sensual, É nesse bala. Esse é pra galera dançar, Quem tá em casa rocha, rocha vai. E só de mal, só de mal, E a galera só de mal, E só de mal, só de mal, O Gabriel tá só de mal, Olha ele ali, ó. Piriquita no chão, piriquita, no chão, piriquita, Piriquita, No chão, 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 piriquita. E só de mal, só de mal, O Gabriel tá zoando com o sol, E eu vou subir, E eu voucorro pra mim, Cardini sensual, É isso bala, não vai pedir, pediço na tua lugar, Logo te mandar cr Securuitor, Elixaroth CRIANображado e até que Ele chama de amor. E só de mal, só de mal, Mas a galera só de mal, E todo mundo só de mal, e todo mundo só de mal,rical. E só de mal E só de mal, só de mal Mas a galera só de mal E o Vicente só de mal E só de mal, só de mal E só de mal, só de mal O Gabriel tá só de mal Gabriel tá com o novinho ali, ó E só de mal, só de mal Mas a galera é só de mal Vai, vai Olha a balança, é mudinha, balança Tiga, 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 tiga Olha a balança, é mudinha, balança Tua, tua Olha a balança, é mudinha, balança É mudinha, balança Olha a balança, é mudinha, balança E só, 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 só E só de mal, só de mal Esse chapéu que tá parecendo um sombrinho Demais, mas só de mal Nenê Ritz, estoura, meu velho Estoura do Maranhão, tá com nós aí, Nenê Ritz Show, papai Eita, coisa boa, maravilha, bom demais, bom demais a sua alegria Manda um abração especial ao meu parceiro Arielson De Coroatá Alô Arielson Luciano de Coroatá também tá com a gente aí Toda a moçada linda de Coroatá Olha aí, galera Vou chamar a novinha, é pra entrar na pista Vou chamar a novinha, é pra entrar na pista Quero ver ela fazer a dancinha do Ipica Quero ver ela fazer a dancinha do Ipica Vou chamar a novinha, é pra entrar na pista Vou chamar a novinha Quero ver ela fazer a dancinha do Ipica Quero ver ela fazer, vai Olha aí, fica Fica, fica, fica E fica Na dancinha do Ipica Olha aí, fica E fica E fica É na dancinha do Ipica Vai, galera Isso Isso é parra do piseiro Pareceu o filho radeiro, então Vou chamar a novinha, é pra entrar na pista Vou chamar a novinha, é pra entrar na pista Quero ver ela fazer a dancinha do Ipica Quero ver ela fazer a dancinha do Ipica Vou chamar a novinha, é pra entrar na pista Vou chamar a novinha, é pra entrar na pista Quero ver o Gabriel na dancinha do Ipica Quero ver essa novinha Olha aí, fica E fica E fica E fica E fica É na dancinha do Ipica Olha aí, fica E fica E fica E fica É na dancinha do Ipica As novinhas estão evoluindo Elas estão subindo de nível Elas estão subindo de nível Encarecinha, análise, barulho já chegou no nível Vai, 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 danadinha Você tá na maldade Vai, 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 danadinha Você tá na maldade Vai, vai, danadinha Você tá na maldade Vai, vai, danadinha Vai, vai, novinha Vem, novinha Vai, novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse barulho Já chegou no nível Vai, vai, vai Você tá na maldade Vai, vai, danadinha Você tá na maldade Vai, vai, danadinha Vai Chama no Ipice Chama no Ipice Chama no Ipice As novinhas estão evoluindo Elas estão subindo de nível As novinhas estão evoluindo É nós estão Tá viciada nesse barulho Já chegou no nível Vai, vai, danadinha Você tá na maldade Vai, vai, danadinha Vai, vai, danadinha Você tá na maldade Vai, vai, danadinha Vai, novinha Vem, novinha Vai, novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Vai, novinha Vem, novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse barulho Já chegou no nível Rato Vai, danadinha Você tá na maldade Danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai Isso é parra do Ipice Parra do Ipice Parra do Ipice É show, papai Ei, brother Você vai rolar ela até quando E tem sorte Que ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Então libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro O neném da cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Ô, menina Luzvinha Ei, brother Você vai rolar ela até quando E tem sorte Que ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Então libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném da cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném da cara dela Libera ela Estou chegando de novo ao lado seu Loloquinho pra te aquecer Seu jeito gostoso Lindo sensual É magia É puro prazer Do sorriso sedutor Te amarrei no teu corpo Eu quero seu amor Menina linda Do jeitinho sensual Te amarrei no teu beijo Eu quero te amar Sou seu love amor É nesse malo que eu vou Eu vou Eu vou Sou seu love amor É nesse malo que eu vou Eu vou Eu vou Chama o neném riz Neném riz Depois de seis meses Sete meses Sem tocar Fica abatado aquele modelo Tá mais em pé Eu já do que antes Estou chegando de novo ao lado seu Loloquinho pra te aquecer Seu jeito gostoso Lindo sensual É magia É puro prazer Menina linda Do sorriso sedutor Te amarrei no teu beijo Eu quero seu amor Menina linda Do jeitinho sensual Te amarrei no teu corpo Eu quero te amar Sou seu love amor É nesse malo que eu vou Eu vou Eu vou Sou seu love amor É nesse malo que eu vou Eu vou Eu vou Ei, 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 ei Ei Abração expressar meu parceiro Meu patrão Bajebão dos teclados Lá em Caxias Caranhão É show papai Lá que show Desce água no menino Desce água, desce água Esse é pra galera dançar Quem tá em casa, rocha, rocha, vai E só de mal, só de mal E a galera só de mal E só de mal, só de mal O Gabriel tá só de mal Olha ele ali, ó Mudinha, balança, mudinha, balança, mudinha, balança Olha a balança, mudinha, balança Chama Nene Rides E só de mal, só de mal E só de mal, só de mal Mas a galera é só de mal E o Vicente só de mal E só de mal, só de mal O Gabriel tá só de mal E só de mal, só de mal Mas a galera é só de mal Vai, vai! Vai, vai! Pode ir, eu já sei Que na madrugada você volta Eu já me acostumei Não tô nem fechando mais a porta A saudade vai te achar Numa mesa de bar Tá vendo pra me esquecer Quando a música tocar Aí cê vai correr Na cama que te dá prazer É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara na balada Pra mim me procurar É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara na balada Pra mim me procurar Pode ir, eu já sei Que na madrugada você volta Eu já me acostumei Não tô nem fechando mais a porta A saudade vai te achar Numa mesa de bar Tá vendo pra me esquecer Quando a música tocar Quando a música tocar Aí cê vai correr Pra cama que te dá prazer É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara na balada Pra mim me procurar É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara na balada Pra mim me procurar Chama, chama, chama Ela chegou em mim, ele falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar porra almejando Ela chegou em mim, ele falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar porra almejando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela mudou de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra almejando E foi a noite toda assim Ela mudou de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra almejando Ela chegou em mim, ele falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar porra almejando Ela chegou em mim, ele falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar porra almejando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra almejando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra almejando Olha o piseiro Isso é farra do piseiro Alô Fran Pra cabeleireiro Vamos de bora Minha amiga Fran e preste Com a gente Meu parceiro Júlio Matos Manda mais um, manda mais um Chuchu Meu parceiro vando Para a Zé Baqueira Vá